Vamos lá, a gente vai ter que falar sobre o elefante na sala. Bom, pra quem não tá sabendo, dia 22, ontem na calada da noite, a Wizards of the Coast soltou uma nota aí, um textinho, que foi uma apunhalada no peito dos brasileiros. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e eu ainda não tenho certeza qual das thumbs eu vou colocar nesse vídeo, mas tem boa chance de ser a do médico que morreu de novo. E quando eu digo de novo, é porque a gente já passou por muitos altos e baixos, né? E sempre que alguma coisa acontece, seja uma grande mudança que não necessariamente é ruim, ou uma mudança que necessariamente é ruim, como a de hoje, muitas pessoas falam que acabou o médico, né? E o médico tá aí há 30 anos, acabando quase todo ano, e ele continua vivo porque ele é um jogo de comunidade, e a comunidade é o pilar do jogo. Pra que o jogo acabe, necessariamente, teria que acabar com essa comunidade. E a comunidade brasileira, eu posso afirmar com tranquilidade, que é uma das possivelmente mais engajadas, assim, do médico, e a gente faz acontecer, tira leite de pedra, então eu tenho a total certeza que, graças à comunidade de médico brasileira, a gente vai seguir inabalável com essa alteração de hoje. Dito isso, vamos comentar sobre a parte ruim da mudança de hoje. Bom, a Wizards soltou essa nota aqui, né? Vou tentar pegar aqui, ó, um jeito legal pra vocês. Eu acho que há dois anos atrás, quando a Wizards tirou alguns idiomas, eu não lembro se era russo, enfim, eu já recebi hoje de manhã alguns comentários nesse vídeo de dois anos atrás, de pessoas que estão reassistindo, né, e falando que eu tava certo, e é triste isso, porque há dois anos atrás, ou um ano atrás, eu cantei essa bola que o português seria uma das próximas, e que a Wizards claramente iria enxugar os idiomas, pra no fim sobrar uns dois, três ali só, né, e realmente, é o que aconteceu, nessa nota eles falam mudança na linguagem dos produtos 2024, e eles falam, eu não vou ler tudo, eu não vou parar aqui pra ler um texto pra vocês, chato pra caramba, né, tu veio no YouTube aqui pra querer pegar informação rápida, resumida, eu não vou ler um texto. Mas eu já li o texto, vamos explicar pra vocês aqui. aqui eles falam que tá tendo certamente um conflito, porque eles estão crescendo Magic e alguns locais não estão acompanhando esse crescimento, né, basicamente Brasil, né, que é o lugar aí que fala mais português, eles estão jogando muito produto e Brasil não tá comprando tanto quanto eles criam, então por causa disso, né, eles vão ter que tirar o português, não só o português, né, eles falam aqui sobre o chinês simplificado, também, né, então eles avisam aqui que eles estão tirando português porque eles aumentaram a quantidade de produtos, a gente não tá comprando o suficiente, então eles vão cortar esse gasto que é traduzir cartas em português. A gente sabe que eles produzem todas as cartas internamente, né, então eles mesmos traduzem, eles mesmos, quer dizer, não é eles mesmos traduzem, né, eles contratam tradutores, beleza, mas eles mesmo imprimem, né, se eles talvez mandassem, né, pra um lugar terceirizado fazer dentro do Brasil, como é o caso da Copag com Pokémon Trading Card Game, que tem sim seus problemas ali, a gente sabe, Copag tem probleminhas, né, que eles enfrentam para lançar as cartas em português e tal, mas talvez seria um bom caminho aí, se a própria Pokémon Company, que é vinculada a Nintendo e tal, que protege suas propriedades intelectuais e tudo mais, fez isso, né, o que a Wizards não poderia fazer também? Mas enfim, eles centralizam tudo entre eles, então cortar o português é cortar gasto, cortar energia, né, cortar uma disposição ali que eles tinham. Como isso poderia, de certa forma, afetar gente, né, a curto prazo não afeta em nada, quer dizer, afetar em nada é muito frio da minha parte falar isso, afeta, né, mas a curto prazo afeta pouco, né, porque a maioria da galera que joga Magic hoje, né, eu, talvez você, a gente, por mais que, enfim, tenha um conhecimento mínimo, uma compreensão mínima do inglês, a gente consegue jogar o jogo com isso, né, o público do Magic, boa parte dele é uma galera mais velha, que aquela galera que nasceu jogando Final Fantasy no Playstation, né, que era tudo em inglês ou japonês, então era um jogo que você tinha que entender o texto pra jogar, eu sou exemplo vivo disso, primeiro jogo de Play 1 que eu joguei foi Final Fantasy 7, eu levei três meses pra passar do primeiro inimigo, porque eu não sabia inglês, eu não sabia que podia curar, eu não sabia que tinha que acessar o menu pra usar uma poção, né, eu não sabia que caminho seguir, porque eu não conseguia ler o que tava lá, porque eu não sabia inglês, né, eu tinha seis anos nessa época, e depois eu fui, né, aprendendo inglês e fui conseguindo jogar os jogos, então é um caminho natural pra quem nasceu nos anos 90, talvez ali nos anos 2000, né, que o inglês é necessário pro meio de jogos, mas hoje em dia isso tá se provando diferente, né, boa parte dos grandes jogos, né, AAA e tudo mais, eles vêm muitas vezes em português, dublado, legendado, a Nintendo mesmo, cara é muito doido isso, porque a Nintendo fez o mesmo caminho que a Wizards tá fazendo agora, tirou seu escritório do Brasil, parou de traduzir os jogos, passou-se anos, e ano passado a Nintendo voltou pro Brasil, começou a vender os jogos oficialmente aqui, um ponto importante aqui, com a Nintendo ainda foi pior, porque ela parou de vender os jogos oficialmente aqui, aí a gente passou a depender só de mercado cinza, aí virou um caos. A Wizards dificilmente vai parar de exportar jogos pro Brasil, né, porque o sistema que existe pro Magic, ele funciona muito bem, né, e continua dando muitos lucros no Brasil, tanto que a gente vê várias lojas de Magic acontecendo, né, muitas lojas que funcionam muito bem, né, e é porque esse sistema, ele é lucrativo, né, a gente tem a importadora que importa direto da Wizards, e essa importadora vende pra lojas vender pra nossos consumidores, é um sistema que funciona bem, né. Tem os problemas agora da Amazon tá vendendo, Magic, né, enfim, que era uma política que a Wizards tinha no passado de não fazer, e que depois que a Hasbro, né, do capitalismo malvadão, entrou aí, começou a exprimir tudo o que dava, começou a vender na Amazon, Rehap, Walmart, mas isso não é um papo pra hoje, né, não vai ser papo pra hoje. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que sair do Brasil, eu duvido, eu duvido, Magic vai continuar aqui, né, tranquilamente. Mas aí tem o problema da acessibilidade, né, como eu disse, com toda essa contextualização, jogar inglês não vai ser um problema pra mim, pra você, pro nosso ciclo social, mas um garotinho ali de 13, 14, 15 anos, como eu fui no passado, mais uns dias de hoje, querendo entrar no jogo, como é que essa pessoa vai entrar e jogar, né. Eu sei que muitas pessoas às vezes pensam que o inglês inglês é uma língua que, pô, o brasileiro médio, o burguês médio ali, ele sabe inglês. Não, não sabe, cara. Porque, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu nasci numa cidade que tinha menos de 20 mil habitantes, cidade pequena. Essa cidade, ela tinha dois colégios públicos, um municipal, um estadual e um particular, tá. E, né, por muita sorte ali na época, meus pais, eles eram servidores públicos, eles tinham um salário bem legal, trabalho estável, então, eles pagaram pra mim uma escola particular. Então, era engraçado, porque nessa escola particular tinha essa galera de classe média, que é, tipo, sei lá, servidor público, tem um comércio local pequeno, né, e consegue pagar pro filho estudar. Assim como tinha filho de médico, de político, de gente herdeira, milionária, que existe nessas pequenas cidades, né. É o, como é que fala isso? É o pequeno poder local, sabe. Então, misturava tudo nessa escola. E era engraçado que eu tinha uma sala, sei lá, de 20 alunos e, sério, quando tinha a prova de inglês, era eu e mais três pessoas que compreendiam o inglês e sabiam fazer uma prova. As outras 16 pessoas, no máximo, conseguiam decorar a tradução das palavras só pra fazer a prova. Entendeu? Essas 16 pessoas ali, elas não compreendiam o idioma, não conseguiam usar ele pra se comunicar, né. Eu não, assim, eu não sou um grande fluente inglês, mas eu consigo me comunicar, tá. Eu conheço, assim, boa parte das palavras, né. Me comunico numa boa e consigo entender o que a galera fala mora em parte das vezes. Então, essa é a realidade do que seria, sei lá, a burguesia de um pequeno local. Entende? Poucas pessoas compreendiam o inglês ali. E se a gente expandir pro Brasil como um todo, né, não deve ser muito diferente disso e não é porque a gente tem dados de que uma pequena porcentagem do Brasil consegue se comunicar em inglês. português. Então, isso é um grande problema, porque as crianças e adolescentes hoje em dia seguem o mesmo reflexo, né. Por mais que a gente sempre falha décadas, ai, o inglês é a língua do futuro e todo mundo tem que aprender inglês, a real é que a galera acaba não aprendendo inglês, né. A galera aprende português, é isso. Sei lá, 5, 10% de uma turma de colégio, assim, deve ir atrás do inglês. Os outros vão ficar no português mesmo, né. Então, o jogo fica mais inacessível a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque vai ter barreira pra que brasileiros comecem a jogar esse jogo daqui uns anos, né. Novos jogadores. Fica mais difícil introduzir novos jogadores nesse jogo. É lógico que tem aquele ponto, né, de, bom, jogar Magic daqui pra frente vai ser ótimo pra você exercitar o seu inglês. É, vai. Mas, acessibilidade é bem mais legal do que você aprender alguma coisa nova, né. É legal você inserir as pessoas num contexto, né, aumentar a comunidade. Mas, esse é o problema. A Weasers lançou um outro ponto aqui nesse texto, que eu achei... Eu não sei. Eu fiquei com Mixed Findings. Por quê? Eles falaram aqui que parte deles pararem de fazer as cartas em português é porque boa parte das pessoas que tinham acesso a cartas em português preferiam as cartas em inglês. E aqui tem três pontos que eu quero falar. Primeiro, boa parte das cartas que, de fato, chegavam no Brasil, chegava em inglês. Porque não tinha em português o suficiente pra todo mundo. Senão, né, dificilmente eu ia importar carta em inglês. Não fazia tanto sentido. Segundo ponto, né, vários erros crassos na tradução das cartas em português fazem com que as pessoas que sabem inglês acabem optando por jogar em inglês. E isso leva pro terceiro ponto, que eu me sinto mal com isso, sabe, porque é uma parada de um patriotismo do bem aqui, sabe? Sabe? Não é aquele dar golpe de Estado, né? O patriotismo, ele serve pra você poder gostar das coisas legais que acontecem no seu país. Entendeu? Então, pô, você tem um produto em português ali. Por que você não consome ele, cara? É do seu idioma, é da sua pátria, né? É feito pra você. E mesmo assim as pessoas preferem produzir inglês, consumir inglês, né? Eu acho meio errado isso. Eu sempre optei por pegar a produção em português. Sempre que eu vou comprar numa loja eu marco a opção em português, né? Eu prefiro. Mas é lógico que se você tem essa opção, eu não concordo com isso. Mas se é a sua opção, a sua preferência, tem problema nenhum. Suas cartas, seu dinheiro, suas regras, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho meio errado. Mas quem sou eu na fila do pão, né? E, como eu disse, tem vários pontos que faz a gente, muitas vezes, precisar comprar inglês, né? Às vezes a gente cansa dos erros de tradução e acaba ficando com o inglês. Ou a gente não tem muito acesso ao português, porque às vezes as lojas têm que importar em inglês, né? E às vezes a sua loja local só acaba recebendo em inglês, né? Por exemplo, essa última leva de pré-cons que eu recebi, eu recebi os Dixalã em português, mas recebi os de Mansão Karlov em inglês. Olha aqui, ó. Totalmente em inglês, né? Por quê? A Domain pegou um lote em inglês, foi o que eles tinham. Eles precisavam pegar o produto para vender, né? E a opção que rolou no momento foi em inglês. Então acontece, né? Acontece bastante. Então, eu não quero culpar quem preferiu comprar cartas em inglês esse tempo todo, né? Mas eu quero... Como o meu canal aqui, que eu uso para comunicar com vocês, eu quero deixar claro que eu fico um pouco chateado com isso, sim, tá? Eu... Porque eu penso dessa forma, né? Eu acabo sendo um pouco patriota, né? Nesse momento, né? O patriota do bem, né? Do bem. Tá? Eu não vou tentar tacar fogo lá no Congresso Nacional, calma, calma. Mas enfim. Esses são os pontos que eu queria trazer aqui, né? Eu acho que não tem muito o que falar. Eu estou muito triste. Eu vou... Eu vou me afastar o dia de hoje das redes sociais. E o que me deixa mais chateado é que eu tinha um vídeo gravado para lançar hoje que era comemorando coisas do Magic, por que o Magic é incrível, e lembrando de coisas que eu comecei a jogar lá em 2001 e tal. E dá uma baqueada, sabe? Chateia um pouco. Mas, como eu disse no começo do vídeo, o Magic é um jogo de comunidade, né? E sejamos francos, né? O Brasil nunca foi o topo da lista da Wizards. A gente sempre acabou ficando com as migalhas. Sempre não. Boa parte das vezes a gente ficou com as migalhas. Antigamente, antes mesmo de ter Wizards no Brasil, a gente sofria muito para chegar produto, né? Para conseguir acesso às cartas. Melhorou muito de lá para cá no quesito... Os produtos, pelo menos, estão chegando nas nossas mãos, né? Mas sempre tem um probleminha que acaba frustrando a gente em algum momento. E esse é mais um deles. O que eu tenho para dizer para você que gosta do Magic, que ama Magic, joga há muito tempo, é talvez tentar relevar um pouco isso. Por que eu digo isso? Eu sei que tem gente aí querendo levantar tocha, chancinho, contra uma empresa que está a 4, 5 mil quilômetros de distância da gente, do outro lado do oceano, né? Talvez não adiante muito você fazer uma nota de repúdio, né? Porque a empresa está do outro lado do planeta, né? E o produto delas é feito para o país dela. No máximo para a Europa, Ásia. Então, a gente tem sorte de estar chegando aqui para a gente ainda, né? Sorte não, né? Sorte eu estou sendo meio vira-lata aqui, talvez. Mas a gente está conseguindo ainda, com muito esforço, por parte da nossa própria comunidade, fazer o produto chegar aqui para a gente. Melhorou muito a questão de chegar para a gente, de fato. Então, eu vou tentar continuar aproveitando o máximo que eu posso do jogo. Inclusive, eu estou no momento do Magic que eu estava apaixonado para o jogo. E por quê? Seguinte, recentemente a gente teve Xalan saindo, que trouxe coisas que eu adoro, né? Por exemplo, eu montei meu deck de pirata, que há mais de 5 anos atrás, eu queria ter feito. E eu comecei a fazer ele agora, ó. Está montadinho aqui meu deck de pirata, né? Eu vou testar ele no dia de hoje. Inclusive, vai ter uma live, né? Lá na roxinha, onde eu vou testar pela primeira vez o meu deck de pirata, tá? Vai ser às 20 horas, se você quiser assistir. E saíram dinossauros novos para o meu deck de dinossauro, né? Então, está saindo muita coisa legal. A Wizards anunciou recentemente que a gente vai voltar para o plano de Loren, que é o meu plano favorito do Magic. Eu gosto muito de Loren, mais do que Dominária, né? É o meu plano favorito, eu amo o Loren. E ela anunciou que vai ter o universo beyond de Final Fantasy, que é uma das franquias que eu mais amo no mundo, né? Dei exemplo de Final Fantasy, inclusive, no começo. Foi o primeiro jogo de Play 1 que eu joguei. E assim, eu estou muito empolgado com o Magic recentemente. Mas a gente tem vários problemas e não tem como tapar os olhos para isso, né? Mas o que acaba sobrando para a gente é se esforçar para realmente fazer isso, né? Porque para a gente poder gostar do jogo e aproveitar ele, a gente vai ter que acabar relevando, né? Certos descasos que acabam acontecendo com a nossa comunidade a partir da Wizards of the Coast. E que, claro, o grande problema de tudo aqui é a Hasbro. A Hasbro, que estava meio mal das pernas, comprou a galinha dos ovos de ouro, que é o Wizards of the Coast, que vinha ali com o Magic. E aí eles estão espremendo até o talo para tirar alguma coisa dali. Aí, caso algum de vocês tenha... Ai, que medo, né? Tipo, ah, o Magic pode acabar um dia, né? Poder pode, né? Mas acho que de todos os card games, assim, os únicos que eu não vejo acabando de forma fácil é Pokémon e Magic the Gathering. Eles têm muita força por si só. Por mais que a Hasbro espreme, espreme, esprema, consiga fazer o Magic parar de dar lucro, provavelmente um ponto eles aproveitem e vendam, né? Eles, sei lá, eles espremeram o máximo da Wizards. Aí eles pararam de dar o lucro que eles queriam. Eles provavelmente vão vender isso aí para outra empresa, pegar o dinheirão ali e tentar seguir a vida da Hasbro, né? E é talvez nesse ponto aí que a gente tem que torcer para a Wizards ir parar na mão de outra empresa, né? Ou se desvencilhar da Hasbro, não sei se isso é possível, e seguir por conta própria, né? O meu sonho é que a Wizards saia da Hasbro um dia, cara. Esse é o meu sonho. Porque a Hasbro é o grande mal ali. A Wizards sempre teve problemas pontuais, mas a Hasbro, ela... é um grande problema a todo momento para o Magic. Então, eu torço muito para que um dia o Wizards consiga se desvencilhar da Hasbro. E se caso ela cabe nas mãos de outra empresa, que essa empresa faça o que a Nintendo fez nos dias de hoje. Volte para o Brasil, volta a produzir em português, né? E aí a gente volta a ser ainda mais feliz. Porque eu continuo feliz com o Magic. Por mais que eu tenha tido essa apunhalada aqui, o Magic continua me fazendo feliz. E eu continuo ansioso com lançamentos que estão para chegar, eu estou curtindo as cartas que eu peguei recentemente, né? E o Magic é a nossa comunidade. É o Gathering, né? O nome já diz isso. Então, para o Magic acontecer, só depende da gente. Não de uma empresa que está do outro lado do mundo. Então, eu acho que é essa a mensagem otimista que eu quero deixar aqui para um dia que está fazendo mal para muitos de nós. E é isso, galera. É isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, de certa forma. Curtir é só de ter dado like aqui embaixo para fortalecer o canal mesmo, né? Porque esse tema não é um tema a se curtir mesmo, né? A gente só está triste por causa disso. Tá bom? Se você puder deixar seu feedback aqui nos comentários, seria muito legal. E eu vou deixar o linkzinho ali do Clube da Lotus, né? Aquele QR Code ali na tela. E se você quiser participar do Clube da Lotus, você vai escanear o QR Code ou clicar no botãozinho Seja Membro aqui do YouTube, né? Num momento tão difícil como esse, eu recomendo você apoiar os produtores de conteúdo local aí. Vem fazer parte dessas pequenas comunidades que a gente cria para fortalecer ainda mais a nossa comunidade como um todo. No Clube da Lotus, a gente marca partidas de Commander, no Arena, a gente bate papo o dia inteiro. É um grupo fechado bem legal ali para a galera que quer dar uma força para o canal. Então, se você quiser participar, vem fazer parte do Clube da Lotus também. Combinado? Se quiser conferir, os nossos patrocinadores estão aqui na descrição. Belezinha? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. E Blacker Lotus desligando! Um conheço! E Blacker Lotus desligando!